Olá, meus queridos! Qual jogo vamos jogar hoje, Eric? Mushy Mushy, pessoal! Mushy Mushy, ele queria falar a abertura em japonês. O Eric é um rapaz japonêsinho, né? Vamos lá, qual é o jogo, Eric? Arbor Run. Arbor Run é um jogo que a gente achou bem interessante. Single Player. Vamos ver, aqui a gente seleciona o mundo. Vários mundos travados aqui, ó. Eu quero Hover. Eu quero Hover. Vamos aqui no primeiro. Hover. Ó, vocês vão notar uma semelhança desse jogo com algum outro jogo. A Lorena tá chorando, vocês relevem, só que ela quer participar aqui do gameplay. Vai, Eric, joga então que eu vou pegar ela. Ó, vocês vão notar... Fala aí, olá pessoal, Lorena. Olá, gente. Ó, tem que pegar os negócios, né, Eric? Meus queridos, vocês vão notar uma semelhança desse jogo. Com qual jogo? Explica aí pro pessoal, Eric. Monkey Ball. Esse jogo é imitação de qual jogo, Eric? Monkey Ball. Exatamente. Super Monkey Ball. Que a gente já tem aqui no canal, inclusive, já jogou. Certo? Nossa. É o Eric jogando, ó. Primeira vez aqui, ó. O gameplay é muito parecido. Ó lá, você tem que quebrar esse Bluegrass aí pra pegar mais pontos, né? Peraí que agora a Lorena tá bagunçando aqui. E é o Eric jogar. Vocês tão vendo que eu já estou passando a bola. Estou passando a bola aqui do canal. Logo, logo eu vou passar. Quem vai jogar esse... Quem vai levar esse nosso canal vai ser o Eric depois, hein? Foi ruim aí. Nossa, ele vira robôzinho. Bom, vamos lá. Não pode quebrar esse vermelho? Perde ponto. Perde ponto? Ah, tá. E aí a gente tem que colecionar esse amarelinho aí. Olha só. Joguei Speed Boost. É só tutorial, né? Começa com tutorial. É um jogo bem gostosinho, bem agradável. Né, Eric? Aham. É bem legalzinho. Olha lá! É um joguinho bem agradável. Ah! Falta o macaquinho. Eu achava que o macaquinho era mais bonitinho, né? O ai ai, né? Ai ai. Au, au. Au, au. Au, au. Agora eu não falo au, au. Uh! Caímos fora. Uh! Vamos ver. Uh! Vamos ver, vamos ver. O que que é isso? Dá um Speed Boost de velocidade, não é isso? Uhum. Collect to gain score. É só pra ganhar pontos esses daqui, ó. Por enquanto ainda tem beirada. Com certeza depois não vai mais ter nem essa beirada aqui. Ah, virou robozinho de novo. Por quê? Eu acho que... Ser robozinho parece uma abóbora de Halloween, né? Ah! Não parece? Na verdade, acho que é pra ser uma abóbora de Halloween mesmo. Que tem a parte de cima, ó. Olha, não é... Não é uma coisa. Olha, agora tá sem beirada, Eric. Uhum. Tá sem beirada. O que que ganha o quebrando o vidro? Ponto. Só ponto? Uhum. Não dá pra... Será que não vai dar pra comprar upgrades? Essas coisas? Que que é, loraninha? Ah, eu tô gostando, tá? Essa é a primeira vez que a gente joga, né, Eric? Pegamos num bando do Steam. Esses jogos estranhos a gente sempre pega no bando, meus caridos. Sempre aconselho vocês a fazerem isso também. Peguem bando, rambo bando. E tem outros tipos, viu? Não é só rambo bando que tem, não. Uhum. Tem vários tipos de bando que valem a pena pegar, hein? Uhum. Porque aí, ó. Olha a experiência de jogo diferente. Tem esse arbor run. Loreninha tá tudo com a perna atrás. Peraí, que foi arrumar a perna da Loreninha, perdi. Vamos lá. Esse nível é um nível longo. Não, são vários níveis, Eric. Olha, checkpoint. São vários níveis, a gente tá passando de nível. Checkpoint! Uhum, o que foi isso? Isso foi o checkpoint. Muito bem. Ah, isso é um portal. É um portal, Eric. Olha lá, voltamos. A gente tem que descobrir qual é o portal que a gente tem que pegar. Segundo não é. Olha que sacanagem. Terceiro, vamos tentar o terceiro aqui. Terceiro não é também, é? Não, não é. Quarto, vamos tentar o quarto. É o quarto? É o quarto. Primeiro. Ah, que ruim. Era lá, Eric. Aqui, ó. Nossa, se começar essa mecânica de portal, vai encher um pouco o saco, né? Porque aí você tem que decorar. Aí não é muito boa essa mecânica. Ui, que ruim. Aqui a gente não pode encostar nesse negócio, Eric. Eu recomendo tudo de novo. Agora, o gameplay dele é muito melhor que do do Monkey Ball, viu, meus queridos? De gameplay ele é muito melhor, porque é bem preciso, tá? Eu recomendo, tá? O gameplay é muito preciso. Inclusive, assim, esses jogos que a gente controla uma bola, tem o Katamari também, né? Que o Katamari tem um gameplay horrível. Horroroso. Eu adoro o Katamari, mas o gameplay dele é horroroso. Tem que ir pelo lado. E o gameplay desse daqui é espetacular. Ele é bem preciso. Ele faz o que a gente quer mesmo. O melhor amiguinho é o Shai. Não, eu quero dizer... Qual que é o melhor amiguinho do Eric? O Shaya. Shaya. O Shaya. Não é a Shaya. O Shaya é buff. Mas o Togo deve estar falando muito alto que dá o som aqui muito alto. Vamos lá, Loreninha. O que você está achando do jogo, Lorena? Legal. Legal? Chato. Ah, não é que assim não, né? Você está achando chato? Uhum. Por quê? Eu estou achando legal. Eu estou achando diferente. Eu estou achando diferente. Eu estou achando você imitão. Eu estou achando você imitão. Perdão. Uhum, perdão. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Está sem graça isso, Eric. Está sem graça isso, Eric. Deu pau. Saiu o jogo. Deu pau. Eric, a gente vai acabar o gameplay. Você continua assim. Não. Você não vai sem graça. Não. Bom, vamos lá. Concentration. Ah, que difícil. Eu gostei disso. A Lorena está despedindo. A Lorena quer terminar com o gameplay. Não terminou. E ela está se despedindo. Não terminou. Ui, passamos. Nossa. Mas assim, se a gente não passa, a culpa é nossa. Não é do jogo, porque o gameplay é preciso, tá, meus queridos? A bolinha vai para onde a gente quer. É bacana. Não dá para a gente culpar o gameplay, o controle, pelas nossas falhas aqui nesse jogo. Uhum. Certo, Eric? Se a gente falhar... Ai, tá querendo quebrar o vidro. Se a gente falhar, a culpa é nossa. Né? Bom. Esse gameplay, acho que a gente não vai até o final, tá, meus queridos? A gente está só... Só que a gente vai fazer parte. Não, não sei se a gente vai fazer parte, não. Acho que não. Eric já... Floreninha. Aí vira bagunça. É uma abóbora mesmo. Não. Você vê? Depois de três horas jogando, eu percebi que é uma abóbora mesmo. Vamos lá, vamos lá, criançada. Nossa, aqui fica difícil. Um detalhe é que a gente não usa o botão por enquanto. Talvez depois a gente use. Ai, que difícil. Por enquanto a gente não usa o botão do jogo. O botão de jogo nenhum. A gente só usa o... O direcional e beleza. Uhum. Tô pesando aqui o som. Não. Peraí, criançada. Peraí, vocês estão me agonçando. Não, não, não. Sem brigar. Ó, criançada começa aqui, vira virar zona e já tem que terminar esse rato. Não. Vamos ver se a gente consegue agora, Eric. Muchi, muchi, pessoal. Muito bem. Estamos de volta aqui porque o que aconteceu deu pau aqui na nossa captura, certo? Muchi, muchi, pessoal. Então tivemos esse pequeno corte. Abrupto. 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 Pior que o corte foi bem na hora que a gente tava passando de fase. Abrupto. Uhum. Passar nada. Essa fase está com... Espera aí. Com pressentimento que será a última que jogaremos aqui nesse vídeo. Abrupto. 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 Não gostei dessa mecânica, não. Não gostei dessa mecânica de saltar de um para o outro aqui. Abrupto. Abrupto. Espera aí, Eric. Espera aí. Você sabe que é abrupto. Uma coisa... Inesperada. Abrupto. 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 Vamos lá, vamos lá. Para, Eric. A repetição, a repetição, as pessoas vão gostar de ver. As pessoas gostam de ver coisas... Ai, que burro. Nossa, ainda tem muito negócio para pular depois. É. A dificuldade era de se imaginar que iria ficar assim, né? Começa a nossa primeira impressão desse jogo. A gente achou interessante, né? Só que ruim. Só que ele chupa com saco. E é ruim. Ele não tem o charme. O problema é assim. Ele não tem o charme do Monkey Ball. Né, Eric? O Monkey Ball tem um charme especial. O Ai Ai, né? O macaquinho Ai Ai. Bom, repetindo. Quem não viu o nosso gameplay do Monkey Ball, tem aqui no canal, né, Eric? Para o Playstation 2. Ah, quase. Playstation 2. Vale a pena ver, porque é um... Eita, contou. Porque é um... Porque é um jogo bem divertido. Certo, Lorena? Certo? Não. Não? Lorena, conta para o papai. Está tudo certinho? Tudo belezinha? Não. Não? Mas não está tudo belezinha? Nossa, agora está saindo mais rápido. Parece que está ficando mais rápido mesmo, Eric. Está aí. E o nosso saco está quase explodindo. Como está o saco, Eric? Está quase explodindo? Está desse tamanho. É, está meio explodindo o nosso saco. Travido. Olha lá. Não tem a tangência para fazer a curva, meu. Pelo amor de Deus, meus queridos. Está para o meio do inferno, esse bicho. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar, agora, Eric. Concentração. Olha lá. Será que a gente está esquecendo, não sabe algum comando? Porque não é possível que seja tão estúpido, assim, esse bicho. Ele é preciso, mas é estúpido por causa dessa lógica aqui que inventaram. Eu acho que pode pular. Não pode pular, Eric. E a gente não tem controle sobre o pulo. Esse é o problema. No momento que pula, ele pula. Não tem controle mais. A gente perdeu o controle. Na verdade, a gente consegue até controlar um pouco, mas é bem limitado. A gente perdeu o controle. Não grita, não grita. Não grita. O canal não tem grito. Não grita, não grita, não grita, não grita. A gente ganhou três estrelas. Três estrelas ainda. Olha, depois dessa, vamos para o menu aqui. E vamos ver. Mais duas fases para terminar o jogo, é isso? Para terminar o mundo, né? Vamos dar uma olhada nessa, vai. Nossa, é igual. É de pular, esses pulos chatos do inferno. Só que é ainda mais difícil. É mais difícil, mas parece mais curta, né? Vamos ver. Olha, a saída está lá. Nossa, é só mais fácil. É facinho assim? Não, não vamos elogiar, Eric. Olha só, depois de cinco horas vai passar daquela fase. Agora é quem sim. Agora é a última fase do mundo aqui. Olha, está aqui. Está mexendo isso? Olha a imitação, Eric. Imitação, imitação, atrás de imitação. Está bem facinho. Está fácil mesmo. Depois daquela lá, qualquer fase é fácil, meus queridos. Agora vamos ver o outro mundo. Quer ver o outro mundo? Vamos, ó, concatuleixo. Só uma fase. Complementando, como é que chama esse mundo? Rest, como é que é? Rest. Agora temos que tentar o Puzzle World. Puzzle World. Olha, aqui só o nosso high score. Certo? Nossa, a gente conseguiu três estrelas, não é difícil mesmo. Não me pergunte como. Na quatro também ganhamos três estrelas. Na quatro. Na onze também. Também. É isso. Mas vamos tentar uma da Puzzle. Não, tentar nada. Vamos terminar o tempo aqui. Não, quero tentar uma da Puzzle. Tem outro race? Race dois, é isso mesmo. Isso é uma preguiça, né? O cara não repetir o cenário, depois tem o bônus. Papai. É isso aí, meus queridos. Não, Eric, vamos lá. Eu quero uma da Puzzle. Vamos lá. Quer uma da Puzzle? Só para ver como é? Tá bom, vai. Vamos fazer. É até o Eric que está certo. Fazer uma só para a gente ver o cenário, é isso? Tá bom. Olha, é mais difícil. Aparentemente ele não está tão difícil assim, não. E está bonito. Está bonito esse do pozo. Olha. Mas esse jogo é daquele estilo de jogo, que é assim... Vamos mais uma, né? Vamos mais uma. E aí a gente vai indo mais uma e fica horas e horas. É o estilo de jogo que... Vamos mais uma. Mas é a última. Dessa vez é a última mesmo, Eric. Os gameplays já estão grandes. Primeiras impressões do jogo. Vale a pena? Vale a pena. Se vocês pegarem num bando, meus queridos. Morremos. Se vocês pegarem esse jogo num bando... A Lorena está caindo aqui. Ela não está nem aparecendo no vídeo. Eu estou caindo. Se vocês pegarem esse jogo num bando... Olha, aquilo é uma fase bônus? Ah, vou ter que morrer agora para entrar lá. Olha. Eu entendi. É uma coisa bônus aqui, olha. Ah, não deu. Vamos tentar de novo. Vamos ver se é uma fase bônus. Vamos ver. Vamos ver. Agora merece. Agora merece. Ah, não. É uma Warp Zone só. Bom. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar esse jogo num bando, vale a pena, meus queridos. Aconselho. Porque o jogo é bacana. Joga lá. Vai ser... A de infinito. A gente precisa terminar... A de... A gente precisamos, é bom. A gente precisa terminar esse gameplay. Não, não. Mas vamos a essa última. A de infinito. A de infinito, né? A de infinito. Muito bem, meus queridos. Esse foi o Orb Run, né, Eric? Espero que tenham gostado do vídeo. Joinha. Favoritem. Comentem. Se inscrevam no nosso canal. Beijo no coração. E até a próxima. Valeu? Tá tchau, Lorena. Tá tchau, pessoal aí. Tchau, pessoal. Manda beijo.